Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia? Hoje eu vou estar fazendo, gente, bolachinha com amido de milho, viu? Aqui eu vou estar utilizando 500 gramas de amido de milho, ó, tá bom? Deixei aqui na vasilhinha, agora vou pôr aqui na bacia. Duas gemas, uma que é... estouro, mas não tem importância. Duas gemas aqui, uma caixinha de leite condensado, 150 gramas de manteiga ou margarina e uma colher de fermento em pó, tá? Aqui a gente vai estar colocando o amido de milho aqui, ó, eu vou fazer bastante hoje, viu? Aqui a gente vai estar colocando as gemas de ovo, tá? Aqui a gente vai estar colocando o leite condensado, uma caixinha, ó. As mãos limpas, viu gente? Higienizada, que a gente vai ter que colocar a mão na massa. Mexer assim, devagar, pra não tá voando, ó. É fininho, ó. Aqui a gente vai estar colocando uma colherinha de fermento em pó, ó. Ó, essa colher é pequena. E a margarina, ó. Margarina não, manteiga, ó. A gente vai estar mexendo, ó. Vai estar misturando bem, pra depois a gente tá colocando as mãos. Eu já deixei o forno ligado a 180 graus, viu gente? Agora vamos tirar aqui, ó, da espátula o excesso. E vamos colocar as mãos, ó. Gente, que massa que ficou bonita, ó. Quando eu desgrudar da bacia, ó. Tá vendo, ó? Olha, olha que massa bonita que fica, ó. Tá? Aí agora a gente vai estar fazendo as bolinhas, ó. Aí você dá uma apertadinha assim, ó. Vai colocando aqui na forma. Pode fazer grande, pequeno, do tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou estar fazendo pequenininha, menorzinha. Que a gente pode estar colocando no vidrinho bonitinho. E depois que vocês fizerem isso, gente, você vem aqui com a faquinha, ó. Deixa eu pôr pra cá, pra mostrar direitinho, ó. Dá uma apertadinha assim, ó. Olha como vai ficar bonitinho as nossas bolachinhas, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Pode fazer assim também, ó. Ó. Tá? Ó, vamos colocar aqui. Não põe muito perto, tá? Ó. Muito bonitinho. Vai ficar muito bonitinho e muito saborosa. Eu vou fazer com todas. Vou assar. Quando elas estiverem todas prontas, essa maravilha de bolacha, bolachinha, eu volto pra gente estar provando, gente. Eu sei que é muito gostosa essas bolachinhas, viu? E derrete na boca aqui. Façam aí, super recomendo. Deixa eu fazer mais algumas aqui. Ó. Tá vendo, ó? Esse biscoito é rapidinho também, fica pronta. Aça muito rápido também, tá? Tem que ficar de olho pra não queimar. Ó. Olha, gente. Ficou prontas as nossas bolachinhas de amido de milho. Olha que maravilha, ó. Bem douradinho, ó. Tá? Vocês podem estar deixando mais claro se vocês quiserem. Mas essa aqui ficou, ó, perfeita. Olha. Tá vendo? Ó. Por dentro tá super macia. Olha que ave-maria, gente. Tá bom. Tá gostosa a ave-maria. Hum. Vou dar um pedaço aqui pra minha irmã que ela tá pedindo. Ah. Que delícia. Hum. 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 Muito boa, viu? Derrete, gente, na boca. Hum. Meu irmão falou que tá, ó. Hum. Hum. Delícia. Super recomendo. Pro cafezinho da tarde, aquele lanchinho da tarde, ó. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço, meu. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Vou ficar aqui, ó. Saboreando essa delícia. Faltou o quê? Só um cafezinho. Hum. 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 Hum.